Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana De quebrada passa um rádio, avisa que tem baile funk Liga os parcerias mini, põe as nave no razão Eu tô na rua e tô na fé, eu sei bem o que ela quer O barulho da bandite, o conforto da santa fé No rolê pela quebrada, a potenteada arrancada Nobre serrasante sampa e de sampa pra baixada Vou tirar onda de Hilux e voltar de captiva O fiel já me ligou, tá com as minas e tá de azira Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana Eu escutei a Ornete e os parceiros TRU Como o baile tá lotado, tamborzão mó zum 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 Pra chamar minha atenção, ela desce até embaixo Ela encosta no Megane, de somzão a no cromado Oi, ela venta perfumada, de 600 cilindrada Quer vim ou um do bom, Xangon já tá na taça Ela sabe que é top, merece andar de veloz E dá perdido, isto pode, quer vim pro camarote Ai, eu adoro essa menina, tá brisada, tá maluca Tá demais, empina a bunda, eu vou levar de raio a brusa Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana E eu vim de Nike no pé e ela gama, seu sorriso não engana Oi, não me engana, Oi, não me engana Ela gosta Ela gosta e me ama, eu tô de nave de Dolce & Gabbana Ela gosta